E aí galera, nesse vídeo eu vou estar aqui falando com vocês sobre quais são as melhores unidades LF que não possui Zenkai. Mas lembrando, isso daqui é uma opinião minha e eu quero saber qual a opinião de vocês aí nos comentários. Logo de início eu vou falar sobre o Godita Super Saiyans Blue. Ele é um personagem que possui status bastante equilibrados, tanto na sua defesa como também no seu poder de ataque. E ele é um personagem que possui ótimas cartas. A carta amarela vem com um segundo efeito que quando ele batalha com um personagem que tem Blast Armor, aumenta em 100% o dano que ele causa aí com as suas cartas de Blast. Já na sua especial move, ela aumenta 30% do dano que você causa no seu oponente por 15 segundos e causa downgrade no seu oponente com menos 50% de restauração de vida. E a carta verde desse personagem é sensacional. O maior problema dela mesmo é você conseguir acertar ela ao seu oponente, mas quando você consegue, mano, ela aumenta o seu dano demais, reduz o dano que você recebe, restaura o Ki em 40%. Ela contra-ataca vários ataques aí como Tep, Strike e Teco e compra uma carta nova de Strike. E ela cancela atributos de upgrade da equipe inimiga e ela impossibilita que o seu oponente consiga fazer troca por 5 segundos. Essa carta é sensacional. Você acertando ela, você deixa esse personagem muito bom e a batalha fica muito favorável ao Godito Superstadins Blue, que é um cara que eu gosto demais, mas eu não consegui ganhar esse personagem ainda. E ele possui habilidades que são muito boas, que aumentam o seu dano. Cara, esse personagem é muito completo. Eu gostei demais dele. O problema é você saber utilizar. Se você souber usar esse personagem em batalha, você vai conseguir extrair o melhor dele aí e vai te ajudar demais na sua equipe de Fusion ou então na sua equipe Godi Ki. Lógico que esse personagem também pode ser adicionado em outras equipes, mas a equipe que eu mais aconselho que você utilize ele é na Godi Ki e depois na Fusion, que são duas equipes que possuem aí suporte ótimos para você estar usando aí no PVP. E agora o próximo personagem LF que eu gosto demais e eu acredito que seja um dos melhores LF que temos aí no jogo é o Brawly Full Power. Mano, esse cara aqui eu ganhei depois de muita luta, consegui ganhar esse personagem e ele é muito bom. A principal característica desse Brawly é aumentar o seu poder de ataque. A todo momento ele está aumentando o seu dano. Na maioria das coisas que você fizer ali com esse Brawly, você vai estar aumentando o seu poder de ataque e isso deixa esse personagem sensacional. E além do mais, ele possui ótimos status aí dos seus ataques e tudo mais. E o ideal ao montar a equipe é você usar esse Brawly aqui com outro Brawly que possui Zenkai. Mano, dá para você formar várias equipes legais com esse Brawly aqui, ele é sensacional. E agora vamos passar para o próximo personagem aqui LF que na minha concepção é um dos melhores aí. É o Goku Instinto Superior Incompleto. Ele é um personagem que a galera andou reclamando aí, já que a defesa dele é muito baixa. Esse é o maior problema desse Goku Instinto Superior Incompleto. E com esse Goku é basicamente a mesma coisa que acontece com o Godita Super Saiyan's Blow. Basta você saber usar. Se você souber usar esse Goku aqui, você vai conseguir fazer um estrago muito grande na equipe do seu oponente. Olha só, ele vem com um ataque muito alto, ele vem com essa nova mecânica de jogo que é a esquiva automática. E isso que faz ele ser balanceado. A Bandai pensou basicamente o seguinte, vamos colocar a esquiva automática, mas não vamos colocar um alto número de defesa. Já que ele já vem com essa esquiva, então vamos deixar ele um pouco equilibrado. Pelo menos nesse personagem a Bandai pensou nessa questão de equilibrar o jogo. Não é o mesmo que acontece com esse Gohan vermelho aqui, que todo mundo sabe que ele é um monstro do jogo. E a Bandai tentou equilibrar nesse Goku aqui. E é isso, cara. Basta você saber usar essa esquiva aí. Também usar o seu poder de ataque, que ele é muito forte. Ele causa um dano bastante alto na equipe do oponente. E também ele se encaixa na equipe God Ki, que é sensacional. Na equipe Son Family também, que é outra equipe muito forte. Então esse Goku com Instinto Superior Incompleto é um ótimo personagem. E pra você que conseguiu ganhar esse Goku, parabéns. Você é um cara muito sortudo e começa a usar ele aí na sua equipe, que ele é sensacional. E o próximo personagem que eu gosto demais é o Majin Vegeta. O cara, eu batalhei várias vezes contra ele aí no PVP e levei uma boa surra. Porque esse Vegeta é muito forte, o dano dele é bastante alto. Ainda mais quando ele se transforma aí naquela versão maligna lá no Majin Vegeta. É sensacional, cara. O bicho é muito forte e causa um dano muito alto. E agora em relação à equipe que esse Vegeta se encaixa, que seria a Vegeta Family. Ela não está em alta no momento. Está bem fraquinho mesmo. Você precisa mesclar alguns personagens aí pra poder adicionar nessa equipe de Vegeta Family. Pra você estar usando ele. Lógico que ele também se encaixa na equipe Sayajin. Então, é uma equipe que você pode estar tentando elaborar aí, que vai ser bem interessante também. Você pode adicionar nessa equipe o Vegeta de casaco, que chegou no jogo. É um personagem que eu gostei demais. E ele vai estar ajudando aí a equipe de Vegeta Family. E pra finalizar essa lista, nada mais nada menos que o Vegeta Super Sayajin Blue. O cara é sensacional. Esse personagem vem com aquele sistema de extensão de combos. Sempre está puxando novas cartas e continuando o seu ataque. É um personagem muito chato pra você estar batalhando contra ele. E ele se encaixa muito bem em uma equipe de Fusion Warrior. Que temos aí o Godita Super Sayajin Blue. Temos também o Godita Super, que é o Zenkai. Dá pra você colocar eles aí na mesma equipe. E principalmente na equipe God Ki, que ele vai se encaixar muito bem. E não tem muito o que falar dele. É simplesmente um personagem muito forte. E vale a pena você estar usando aí em uma dessas equipes. E galera, uma coisa que não pode ficar de fora dessa simples análise que acabei de fazer aqui. Com essa lista. É os cover changes que esses personagens aí possuem. Tanto o Broly, como o Goku, o Stintor Superior. O Godita, o Vegeta. São cover changes que te ajudam demais. E acaba tirando você de boas enrascadas. Então é algo que eu gosto demais em ter em uma equipe cover change. E esses personagens possuem isso daí. E não se esqueça que esse Broly e o Godita Super Sayajin Blue. Se encaixa também na equipe Saga de Filmes. Então você pode usar eles aí, que vai ser algo muito bom. E também o Goku, o Stintor Superior Incompleto. Se encaixa na equipe Universo Vival Saga. Então são mais equipes que você pode estar adicionando. Esses personagens que acabei de citar aqui. E você pode olhar lá na tag dele. De cada um desses personagens aí. Que tudo vai estar bem explicadinho lá pra vocês. Em relação a tag, Son Family, Sayajin, Godki e tudo mais. Então galera. Essa lista foi bem complicada pra estar montando. Porque todos esses LFs são personagens muito bons. Eu gosto de todos. Mas por enquanto, essa lista vai ficar com esses personagens aí. Lembrando novamente. É minha opinião. E eu quero saber qual a opinião de vocês aí nos comentários. Então coloque aí a sua mini lista. De quais são os melhores personagens LF. Que não possui Zenkai. E vamos estar trocando aquela boa e velha ideia. Galera. A área de membros também vai estar liberada. Eu acredito que o Youtube já liberou o botão de membro aqui. Então você clica lá e assiste o vídeo. Que tem um vídeo bem explicativo lá pra vocês. Se não tiver o vídeo lá galera. Eu sinto muito. Mas eu vou estar colocando esse vídeo lá na área de membros. Então é isso aí mano. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua participação. E muito obrigado pela sua inscrição. Compartilha esse vídeo com o máximo de amigos que você tiver. E vamos aumentar o público aqui do canal. Então é isso. Valeu. Espero você no próximo vídeo. Falou e fuuuu. Fui. 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 Obrigado.